Aí, o falhamento da FAN 150 2013 Sensor de oxigênio Mostra o antigo que tava aí, Fernando Esse aí, ó, a diferença é todo preto Vendo? O novo agora O novo todo original aqui da Honda Pronto O que que acontece? A luz de ALC fica ligada e a moto começa a falhar De manhã sai até fumaça pelo escapamento também Trocou essa peça aí, tá resolvido O código que dá lá é código 21 Duas acendidas na lâmpada de injeção Duas acendidas devagar e uma rápida Aí a moto vai acusar isso aí Espero ter ajudado vocês, pessoal, um abraço Tô dizendo, o mesmo cara tá fazendo até...